Uma cooperação entre trabalhadores com respeito ao meio ambiente e inclusão social. Essa é a chamada economia solidária. E agora um site na internet quer ampliar esse tipo de trabalho. É o Observatório Nacional da Economia Solidária, que reúne indicadores, mapas e onde é possível buscar informações sobre cada associação ou cooperativa. A ideia é dar mais visibilidade à economia solidária no país. O endereço da página é ecossol.diese.org.br.